Dom Emílio, gostaria que o senhor me contasse a razão do senhor fazer vinhos tão elegantes, tão à frente do seu tempo no que está acontecendo hoje no Chile. Eu parto de tratar de conseguir a fruta e a expressão aromática que busca este estilo, mas ao mesmo tempo, eu tento de manejar a tecnologia de vinificação para que o vinho tenha maior complexidade e que, na sua idade, no tempo, possa ganhar, aportando-nos um espectro mais amplo de expressões aromáticas e de sabores. Muito bem, eu fico feliz porque um dia eu ouvi de um produtor uruguaio que a gente deve olhar o dono da vinícola e provar o vinho, que eles são semelhantes. E o seu caso é verdadeiro, porque o senhor é um homem elegante, fino, e os seus vinhos são elegantes e finos. Bom, eu lhe agradeço e, para mim, fazer vinho é um hobby primeiro e um trabalho depois, digamos. Que bom! Muito obrigado, Dom Emílio. Felicidades, hein? Sucesso aí no Brasil. Muito obrigado por seu interesse e aprovecho de transmitir o agrado de estar entre brasileiros que são tão carinhosos e especialmente a vocês que são bastante entendidos na cultura do vinho. Muito obrigado. Felicidades! Muito obrigado. Obrigado.